Música Desde 2015 não contamos mais com a presença de Fausto Castilho, mas apenas fisicamente. O legado do filósofo paranaense, professor emérito da Unicamp e referência em humanidades e o conceito de ensino superior, segue permeando a filosofia contemporânea. Em outubro de 2017, a Universidade Estadual de Campinas recebeu ex-alunos, colegas e pesquisadores no primeiro congresso Fausto Castilho de Filosofia. Foram colóquios e homenagens ao professor, que dedicou seis décadas a profundos estudos na área. Música O conceito de universidade ampla, o fortalecimento da filosofia em língua portuguesa, O acesso de todos os cidadãos às grandes obras da humanidade, o real sentido da educação. O legado de Fausto Castilho é respeitado no Brasil e em âmbito internacional. Suas ideias, mais contemporâneas do que nunca. A pesquisa como base do ensino dentro de um modelo de estudos gerais, com formação de filosofia, humanidades e ciências fundamentais. Essa era a Universidade Moderna de Fausto Castilho, explícita no livro O Conceito de Universidade no Projeto da Unicamp, publicado em 2008. A Unicamp talvez fosse sua grande ousadia, quando ingressou em 67 e criou o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e o Instituto de Economia, mesmo com muitos desafios políticos internos. A ideia de Castilho se materializava no próprio projeto urbano do campus, um núcleo geral cercado por ciências básicas e radiais de formação profissional. Mais de 50 anos depois, a Universidade segue a proposta. Sim, nós temos um livro aí publicado pela editora, é realmente um clássico que todos os que participam e atuam na Universidade deveriam ler. Então, é uma alegria poder estar hoje aqui, fazendo essa inauguração, fazendo essa homenagem tão justa para um personagem que realmente foi fundamental para a história da Unicamp. Luiz Carlos Santos foi aluno de Fausto e fala sobre o conceito de modernidade dentro do projeto de universidade apresentado pelo filósofo. O Fausto era um professor que me influenciou muito, ele não foi meu orientador, mas ele foi um professor formador e ele sempre se interessava muito pela questão da modernidade. Dizia que para entendermos a nossa conjuntura atual, política, científica, cultural, é preciso ter uma compreensão ampla e alargada do que é ou do que poderia ter sido a modernidade. Cassiano Terra é professor de filosofia da PUC São Paulo. Também foi aluno de Fausto por quase oito anos. Ele comenta sobre a defesa de uma universidade forte e com o primeiro ciclo já proposto no ensino médio e com forte formação em ciência. Para Castilho, o acesso à filosofia era a questão de cidadania. O Fausto sempre defendeu a universidade como uma instituição de pesquisa, cuja função é produzir conhecimento, produzir ciência. Ele sempre foi um crítico da ideia de universidade voltada exclusivamente para interesses econômicos, imediatos e pouco, digamos assim, utilitaristas e menos voltados ao conhecimento. Então eu vou explorar um pouco essa relação a partir de um filósofo que o Fausto não conhecia, mas que tem uma confluência de interesses, uma confluência de ideias, nesse sentido de fazer a defesa da universidade como uma instituição voltada para a ciência. Dizia que havia no Brasil uma dificuldade que era superar o conceito de faculdade em função de uma ideia de universidade. Quer dizer, a faculdade como instituição particular de formação de profissionais, exclusivamente para formar profissionais, sem pesquisa. Castilho dedicou décadas de sua vida a traduções de grandes obras originais. Várias delas estão publicadas pela própria editora da Unicamp. Ser e Tempo, escrita por Heidegger em 1927, foi seu maior trabalho como tradutor. Também se destaca o Manual dos Cursos de Lógica Geral de Kant. Buscou a criação do que ele chamava de Léxico Filosófico do Vernáculo, isto é, um trabalho de base para o fortalecimento da filosofia em língua portuguesa. Eu acompanhei o Fausto em várias atividades, acompanhei muito em sala de aula, em várias atividades que eram muito importantes para ele, porque além do lugar natural do Fausto, ser a sala de aula, um lugar que ele gostava muito, ele também era tradutor. Então o Fausto traduzia muito para dar aula. Então acho que assim, acompanhei bastante ele como revisor, ajudando na revisão do Manual dos Cursos de Lógica Geral e também do Ser e Tempo. Uma preocupação grande do Fausto era que a gente tivesse acesso aos textos no original, mas que a gente também fizesse filosofia no vernáculo. E ele também tinha um cuidado extremo com o modo de fazer esse transporte. Ele achava que o latim sempre devia ser uma língua intermediária para a língua de chegada, que é o português. O Colóquio Internacional Ensaios e Discurso do Método é parte da programação do primeiro congresso Fausto Castilho de Filosofia. Filósofos se reúnem para lembrar a obra de René Descartes. E uma novidade vem por aí, a tradução inédita da coleção para o português. Tudo isso com o apoio da Fundação Fausto Castilho. A obra mais famosa de René Descartes é o Discurso do Método e Ensaios. São quatro temas diferentes. A proposta é publicar, em 2018, a tradução inédita a partir do material original. A edição deve conter estudos do Congresso, organizado pelo Grupo de Estudos Cartesianos da ANPOF, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. O que vem por aí em língua portuguesa pode tornar a compreensão mais fácil de temas da matemática e da filosofia. Uma é Meteoros, trata de física, trata de fenômenos físicos sublunares, ou seja, próximos da Terra mais celestes. A outra obra se chama Dióptrica e trata de fenômenos óticos. Lá nela existe a demonstração da Lei dos Senos, que é uma lei que explica a refração e a reflexão da luz, que é importante para o estudo óptico, para a confecção de lunetas, na época de Galileu havia feito a luneta e tal, foi importante, para a confecção de óculos. Descartes estuda inclusive isso. A outra obra é a Geometria, que trata, é uma obra fundamental na história da matemática, e que deu origem basicamente à Geometria Analítica. Lá nós temos o famoso, o X e o Y, que a gente estuda na matemática, que é de Descartes, se chama Sistema Cartesiano. Por que cartesiano? Porque Descartes, o nome é Cartesios, então em função disso. Então são três obras que têm um impacto significativo do ponto de vista científico, e o discurso do método faz uma introdução a isso, mas também tem uma parte que diz respeito à metafísica, onde ele tem a famosa frase, penso logo existo, tem as demonstrações da existência de Deus, tem uma parte da moral, enfim, de modo geral, e tem, como ele chama de discurso do método, é uma reflexão sobre o método. Descartes é famoso também pela perspectiva da questão do método. O sentido desse livro é para dar uma boa ideia do que é a filosofia de Descartes com atenção particular à sua própria primeira obra, que é o discurso da método com o CCC. Esse é o primeiro livro que Descartes publicou. Esse é publicado anonimamente. Descartes fez a escolha de não revelar que ele era o autor desse livro, mas todo mundo entendia muito, muito, muito rapidamente que Descartes era o autor desse livro. Esse é um livro muito importante porque ele é geralmente considerado como um livro que abre uma nova idade na filosofia, e isso é considerado como o ponto de partida da filosofia moderna. Criador da área de humanas na Unicamp e referência para muitas gerações, Fausto Castilho tinha um plano. Criar uma fundação que apoiasse eventos acadêmicos e traduções de grandes obras da filosofia universal. Depois de sua morte, a senhora Carmen Castilho, esposa do professor, tornou o seu sonho uma realidade. Nascia a Fundação Fausto Castilho com o apoio de diversas instituições. Uma iniciativa, um movimento que caracteriza bem este, digamos, este momento em que a universidade esboça a intenção, uma intenção firme, de recuperar a imagem, o prestígio e a referência que sempre foi para a vida intelectual, para a vida acadêmica, para as atividades institucionais do país. Pouco antes de falecer, em 2015, Fausto Castilho decidiu doar à Unicamp nada mais nada menos que 15 mil volumes de sua biblioteca pessoal. Obras originais traduzidas em diversas línguas. Uma coleção rara que está justamente na Biblioteca de Obras Raras e Especiais da Universidade Estadual de Campinas. O espaço ganhou seu nome, Fausto Castilho. Mesmo com o prédio em fase final de construção e com acervos ainda conservados na Biblioteca Central da Unicamp, a homenagem ao professor já está na placa, nos painéis e, mais do que isso, na memória de quem participou do evento de atribuição do nome à nova biblioteca, em outubro de 2017. Essa cerimônia de atribuição do nome do Fausto, à Biblioteca de Obras Raras, vem, de fato, como você disse, consolidar um processo de reconhecimento a uma pessoa-chave na história da Unicamp. Desses 15 mil volumes, não há um que não tenha um comentário dele em cada, em uma página. Ele era, ele não gostava que dissesse que ele era intelectual. Ele se dizia estudioso. Eu sou um estudioso. E era realmente um estudioso. Passou a vida dele dedicando à filosofia. Lembrado por seu vozeirão, eloquência nas aulas e reforço de necessidade de traduzir as obras originais da filosofia para o português, Fausto Castilho foi aluno de nomes como Piaget, Merleau-Ponty e Heidegger. O professor Vogt, linguista e reitor da Unicamp, entre 90 e 94, era amigo do filósofo desde os anos 60. Ajudou a criar a Fundação Fausto Castilho e incentivou a doação do acervo à Unicamp há dois anos. O Fausto era um pouco um homem que eu diria com características do homem renascentista. Ele, formado em filosofia e com um grande projeto em que educação e filosofia caminhavam juntas e com esse propósito fundamental que era constituir um vocabulário filosófico em português, traduzindo para o português as obras fundamentais da filosofia, tanto grega quanto alemã, francesa, inglesa. E, ao mesmo tempo, era um homem, como eu disse, dentro desse espírito renascentista, voltado para as preocupações com o desenvolvimento institucional. As bibliotecas tinham uma preocupação constante na linha de atuação do Fausto e, ao mesmo tempo, o pensamento estratégico, visando, portanto, o desenvolvimento de ações que resultassem efetivamente em obras capazes de suportar, de garantir e de permitir o desenvolvimento da vida acadêmica e intelectual. Enquanto aguardamos o livre acesso à biblioteca e novos projetos da Fundação, fica a inspiração das palavras de Alexandre Soares, amigo, ex-aluno de Castilho e um dos principais responsáveis pela difusão dos conhecimentos do renomado filósofo. Em filosofia, dizemos que a admiração é que nos move para o conhecimento, para o estudo, mas a admiração na pessoa do professor Fausto era tão viva e tão encarnada que parecia a própria filosofia em marcha. Ele inspirou vários alunos, os seus alunos sempre se preocupam com os termos, com as traduções, com a leitura do original. Então, isso nos inspirou e ele, por sua vez, com a sua generosidade, organizou uma coleção de textos bilíngues na editora da Unicamp e uma fundação para promover esse tipo de trabalho. Um passo decisivo para a construção da filosofia alemã, que é relativamente recente e, no entanto, é tão presente no debate contemporâneo. E os antigos amigos de Fausto Castilho? Gente que conviveu com ele nos tempos de estudante e que lembra como o filósofo acabou assumindo a tarefa de trazer ao Brasil ninguém mais, ninguém menos que Jean Paul Sartre nos anos 60, na conferência de Araraquara. A característica do Sartre que o torna um filósofo contemporâneo importante é que ele se preocupou com a vida concreta das pessoas. A filosofia tem uma tendência a se preocupar com ideias, ideias abstratas, gerais. O Sartre, seguindo uma exigência do tempo dele, ele e outros, resolveram trazer a filosofia para o concreto, para a terra, para a política, para a arte, para uma série de manifestações da vida humana. e toda a filosofia dele está baseada nisso. A começar pela ideia de existência, porque ele é existencialista, que faz com que a humanidade, os indivíduos, a história, tudo isso sejam vistos a partir das exigências concretas. Isso é que o caracteriza como um contemporâneo. Quer dizer, atendeu a essas exigências, que para nós são mais importantes do que se preocupar com ideias. O Fausto não só foi um dos que promoveram o Sartre aqui no Brasil, como também consta que os textos que o Sartre escreveu posteriormente aos anos 60 tiveram muito a influência das questões e das perguntas que o Fausto colocou para ele quando ele esteve aqui e que o levaram a pensar uma série de coisas. A gente trabalhou junto para eu como estudante ainda, como, digamos, líder estudantil, era presidente de Grêmio, e ele como um grande conversador, porque eu ainda não era aluno dele e a gente se encontrava à noite na praça em Araraquara, porque havia uma grande agitação política que demandava conversações com gente boa de cabeça, né? E eu tive a sorte nesse momento de estar em articulação com outros estudantes de Rio Preto, etc., e criamos as condições, digamos, de conversa para recebermos no teatro a presença do Sartre. E ainda estávamos numa democracia, mas o ambiente reacionário na cidade era muito grande e a gente tinha que ter uma certa coragem, não de briga, mas, digamos, de lucidez e luta. Eu acho que o Brasil de hoje está precisando disso também. Nos nossos cursos de pedagogia, nós criamos uma pauta curricular com 80% de matérias de filosofia. E, graças ao Faço, nós tivemos ali como professor o Gérard Lebrun, o Debrun, o Porchat, que estavam naquele momento fazendo, pensando coisas que viraram livros importantes. Fausto Castilho foi uma das pessoas que mais soube honrar e, ao mesmo tempo, enaltecer o papel da filosofia na universidade. A filosofia representa na universidade uma espécie de câmara de oxigênio. Ou seja, a filosofia é o elan vital da universidade do ponto de vista da criação de uma postura de seriedade nos estudos e também de reflexão e de crítica. Não apenas formar especialistas, técnicos de um saber encapsulado, insulado, mas de uma universidade considerada como um universo, como um universo cultural, um universo intelectual. Se é verdade que num tempo em que, como o nosso, a universidade é pensada como um setor da produção cultural e, sobretudo, da indústria cultural em geral, uma concepção como a do professor Fausto Castilho vai na contramão desse tipo de tentativa que, no fundo, representa um rebaixamento da universidade e também uma espécie de banalização da cultura em geral. e as admirações que ele suscitava impregnavam o gosto pela filosofia. e as admirações Legenda Adriana Zanotto